Oi, gente! Estou aqui no quarto do Miguel vendo ele brincar. Vocês têm noção que isso é um sonho? Tá brincando com os carrinhos dele na janela do quarto dele. E aí? Coloquei os brinquedinhos dele aqui dentro da sacola. Tava tudo jogado aqui dentro do seu quarto. O caminhão é caminhão. Você gosta mais de caminhão ou de carro? De caminhão. De caminhão? E trem? O trem ou o caminhão? O trem ou o caminhão? Finalmente vamos fazer a faxina pra gente mudar. Aqui o quartinho do Miguel já tá limpo. Eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. O nosso quarto tá bem sujo. Sujeira de... De construção mesmo. Aqui fora eu vou tentar tacar uma água. No banheiro. O Osmar ainda vai passar o rejunte aqui. E aí quando ele terminar aqui eu vou tentar tacar uma água aqui no chão também pra tirar um pouco do grosso que tá aqui dentro. E aqui ainda tem muita coisa da construção. A escala tá bem suja. Isso aqui é do papel de parede do Miguel. Já vou levar lá pra baixo. Aqui embaixo tá bem sujo. Como eles estavam entrando e saindo o tempo todo. Então hoje vamos deixar isso aqui brilhando. Trouxe uma misturinha pra passar nos vidros também. Né Miguel? Tá lá em cima brincando. Olha o estado da cozinha. Tá bem sujo. A gente começou a colocar o papel de parede aqui. Temos que terminar. Tá ali. Mas a gente vai tentar tirar toda essa sujeira. Colocar lá pra baixo da garagem. E depois que estiver tudo limpinho eu vou fazer um tour pra vocês. Então não se preocupe. Amanhã já sai um tour aqui no canal. Vou passar nos vidros essa misturinha que é álcool, água e amaciante. Então vamos ver se vai funcionar. Eu peguei essa receita na internet. Tchau. 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 Bom, parte de cima já tá limpinho. Aqui a janela, gente, limpa muito bem. Olha só. Então se você estiver limpando os vidros de casa, faz essa misturinha porque dá super certo. Olha o que o Cosmar trouxe pro Miguel do mercado. Duas caixas. Vou fazer o túnel. O Miguel está na fase de túnel. E aí já passei o pano aqui na porta de vidro também. O chão tá limpinho. Aqui eu coloquei um pano porque agora eu vou começar a limpar. Pra baixo. Quartinho do Miguel. Está mais ou menos. Tá. Tá limpo. Tá limpo. É que ele tava brincando aqui. É. Tá limpo. 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 I never knew love could be so sweet I never knew it would sting I never knew Love like this would leave me in pieces Oh Emily, when did you fall right out of love? Oh Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear It will kill me when you leave and close my door Oh Emily I can't believe it's already over Too late to talk and fix whatever's broken I always thought love like ours would last I never knew Love could pass, tomorrow comes And you are not around, feels uneasy Oh Emily, when did you fall right out of love? Oh Emily, when did the magic stop for us? Oh Emily, you are the part of me I fear It will kill me when you leave and close my door Who said it'd be easy to be in love? Who said that the sun would always shine? I'm not sure you realize But you are giving up Oh Emily, when did the magic stop for us? Can't believe me when I was to love you Oh Emily, when did you fall right out of love? Oh Emily and I was thinking about it Oh Emily, when did you fall right out of love? Oh Emily, you are the part of your life Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.